Clima de hostilidade, revanche entre os meus companheiros aqui, Pedro Certeza e Vitor Lopes. Amanhã, ou hoje, ou ontem, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, tem Botafogo e Palmeiras, o retorno. Pedro Certeza, como é que está o seu coraçãozinho? Tem 19 cocôs! Mentira! Como é que está o seu coração para revisitar esse jogo? Eu estou ansioso, mas eu acho que por ter a Libertadores, já já, eu fico menos ansioso para o jogo. Porque assim, pode ser que o Botafogo ganhe de 5x0, pode ser que o Botafogo perca de 5x0, mas o que vai... Vou ter as aspas aqui, tá? O que vai valer mais é daqui a um mês. Esse eu acho que é uma prévia do bagulho doido que vai acontecer já já. É... Aquecimento. É um aquecimento, mano. Tanto é que se ganhar, moleque, eu vou ficar assim. Yes! Mas calma também. Nem fudendo! Se o Botafogo ganhar esse jogo, vai fazer algum vídeo para estressar Deus e o mundo. Não, tá maluca! Sabendo que vai ter Libertadores daqui a um mês... Vai, vai, vai fazer. Gente, gente... Você vai ser vencido pela tua euforia. Eu te conheço. Não, cara. Se não tivesse o jogo daqui a um mês, eu ia... Ai, tô maluco! Palmeiras é meu pau! Mano, daqui a um mês, gente! Você está doido? É um mês! Você está louco? Tem como não... E aí, Vitor Lopes? Agora eu quero ver... Quem tem cu tem medo! Agora eu quero ver quem tem... Se tu tem para vender! E aí? Não, cara. Assim... É um jogo muito importante. A gente tem que fazer um bom trabalho. Vou buscar os três pontos. Não, cara. Agora sim, falando sério... Eu acho que... Para esse jogo, principalmente... O torcedor do Palmeiras está muito na expectativa dos reforços, né? Que talvez, pela primeira vez, assim... O Abel vai ter um time... Pô, um time brabo! Um time brabo! Eu acho que com o Maurício, com o Chiay, com o Felipe Anderson... Eu acho que são caras que acrescentam muito, né? E a gente já pode ter, talvez, esse gostinho aí contra o Botafogo. Esses caras podem estrear contra o Botafogo. Então vai ser muito importante para o Palmeiras... Essa partida para ter, de repente, uma prévia ali dos confrontos, justamente, da Libertadores. O Almada não estreia. O Almada, ele vai para a Olimpíada, né? Mas vai estrear o Alain e... E o... Gente, o que é outro? E o Hugo Jesus. E o Hugo Jesus. E vai estar à disposição. Não, sinceramente, vai estrear. Então, eu acho que vai ser muito legal, assim, para o torcedor do Palmeiras nesse sentido dos reforços. Agora, em termos de ansiedade, de quem é favorito para esse jogo, eu acho que está muito aberto. Antes, no ano passado, quando a gente falou desse jogo, inclusive, eu falei... Pô, vamos colocar um cenário negativo. O Botafogo perde esse jogo. Aí veio esse idiota, enfim, viralizou aí nas redes sociais, com o discursinho dele. Eu falei... Então, beleza. Vamos nessa toada aí. Vamos levar dessa maneira aí. Mas eu acho que, dessa vez, em termos de favorito, embora jogue em casa, eu acho que tem um fator que vai entrar. Ah, mas é outra comissão. São outros jogadores. Poucos que estiveram no ano passado estão ali do Botafogo, né? Mas, querendo ou não, pô, vai ser o... É, vai remeter ao ano passado. É, é o grande pré. É a grande história do pré. Torcida, talvez, né? Torcida durante o jogo, talvez, esteja... O Botafogo esteja mais inflamado, talvez, para um jogo como esse. Vai estar lotado, né? A gente estava gravando isso aqui na segunda-feira. Tem 30 mil ingressos vendidos. Vai lotar. Só que, mano, eu acho que, assim, a visão da torcida do Botafogo que eu estou tendo, né? Não está com essa peste do ano passado, tá ligado? Acho que o pessoal já virou essa página e está meio que com... Com a parada da revanche. Cara, não tem como fugir. É uma revanche. Porque a bagulha aconteceu agora e foi um jogo extremamente histórico. Sim. Que marcou... E é no mesmo lugar, pô. O fato de se ter o Newton Santos, eu acho que já impacta o primeiro. Mas, assim, aliás, botem aí nos comentários, os amigos aí, quanto que vai ser o jogo. Quero ver quem é que vai cravar. Palpitezinho nos comentários. Coloca aí embaixo. Quero ver quem vai cravar. Quero ver quem vai ser bravo. Palpite com gols. Só um negócio do time. Antes, né? Palpite com gols, quem faz os gols. Antes da gente fazer a mesma coisa... Vai ter apostinha, não, mano? Então, acho que é bom... A gente já vai apostar na Liberta, pô. Porque a gente vai botar o... Eles estão as borrachas fracas do caralho. Cara, tipo assim, de verdade, se for 3x0 o Botafogo, vocês estão achando que a vida é um morão. Eu vou falar assim... Yes. Fogão! Vamos! Moleque, não dá! Um mês depois vai ter um bagulho que pode se fuder tudo, entendeu? Não tem como, cara. O bagulho é pé no chão. É... Ô, Vitor Lopes, você acha mais o que vai ser? O Palmeiras vai de verde e limão, tá? Muito provável, tá? Então, verde e limão vai jogando fora de casa, esquece, tá? Vou deixar isso aí pra... Dá sorte? Não, pra de repente poder clarear um pouco aí a ideia de palpite de vocês. Esse vídeo vai ser absurdo com o Vitor Lopes. Foi ver... O Palmeiras vai de verde e limão. Dá sorte. Resultado. 3x0 o Botafogo. Não. Tu fala... Existe aí a verde e limão. Seu palpite, Vitor Lopes! Que pariu, mano. O gols. Acabou de 1x0 o Palmeiras, pô. O de quem? Se jogar... Gol de Felipe Anderson. Eu acho que vai ser... 2x1 fogão. Gol... O Maurício joga? O Maurício joga já? Não sabemos ainda. Os três podem estrear, mas não dá pra saber. O Maurício fazendo pro Palmeiras. Do lado do Botafogo, estamos falando de gol de Bastos e de gol de Igor Jesus. Pô, eu consigo visualizar o segundo passo, tá? Primeiro jogo já fazendo gol da vitória, já vira isso. Posso mudar meu palpite? 2x1, pô. Eu acho que o Bastos faz um gol. Eu consigo visualizar esse gol, tá ligado? Eu consigo visualizar esse gol, tá ligado? Pode até estar 2x0, ele diminui. Depois de 2x1, Palmeiras, tá? Eu consegui visualizar esse gol, tá ligado? Comprou, comprou. Tá comprado. Isso que é foda. Eu visualizei muito. Ô, Wallace, pra você. Pra mim, vence o Botafogo pelo placar de 2x0. Gols de Savarino. Bota o Barça aí, por favor. Gol de Savarino e Bastos de cabeça. O voto é esse. Vai ter o gol do Bastos. Isso é fácil. Não, mas acho que ganha o Botafogo 2x0, Savarino, Savarino. Acho que eu botaria Savarino e Marlon Freitas. Historiazinha... Justo. Historiazinha diferente. Mas, mano, vai ser um jogaralhaço. Vai muito foda. Eu, particularmente, tô muito... Eu vou começar a beber 5 da tarde. Não vou saber quem eu sou na hora do jogo. Graças a Deus. Não vou conseguir lidar com as emoções. Mas, enfim. Tamo junto. Volta aqui, né? Ver se alguém se fodeu. Pô, aí é louco. De novo, ele pôs esse mess aí dele. Por que ele entrou esse mess aleatório, cara? É do vídeo. É do vídeo da Bola de Ouro, cara. Deixa o like, ativa o Ciro, se inscreve no canal. Tamo junto. Vai tomar no cu, Palmeiras. Se fodeu que tô louco. Vai nessa toada, vai nessa toada. Vai nessa toada. Vamos nessa toada aí. Vamos nessa toada. Vamos nessa toada.